Olá, boa noite. Começa agora o Redação TV desta terça-feira e a gente fala da alta taxa de mortalidade no Rio Grande do Sul. Se analisarmos todo o período da pandemia, desde março do ano passado, o Estado não chegou à maior taxa de mortalidade do país. Mas se olharmos apenas para os números do momento, é onde mais se está morrendo por Covid, considerando o tamanho da população. A escalada até esse cenário começou em meados de fevereiro, quando a taxa de óbitos por Covid estava em 48 no dia 14. Pois no último dia 16, pouco mais de um mês depois, a Secretaria Estadual de Saúde registrou 262 mortes. Outro dado que impressiona é o número de pacientes internados em unidades de terapia intensiva. Ontem foi o 21º dia consecutivo com a ocupação de UTIs acima de 100%. Para os profissionais da saúde, esse relaxamento das regras antes do momento está fazendo com que as curvas epidemiológicas do Estado fiquem num formato de escada, ou seja, a diminuição das restrições quando a situação melhora e uma nova rigidez quando tudo piora novamente. O resultado é uma estabilização em patamares cada vez mais elevados, provocando o colapso do sistema de saúde do Estado. Março já é o pior mês em termos de letalidade da Covid-19 no Estado. Foram mais de 4 mil óbitos até agora, índice que supera os primeiros meses do ano e também os meses mais difíceis de 2020. Além das mortes, em março estamos vivendo um quadro de dificuldades para o sistema de saúde que tem operado no limite. Desde 29 de fevereiro de 2020, quando foi confirmado o primeiro caso de coronavírus no Rio Grande do Sul, o Estado registrou mais casos e alta taxa de ocupação de leitos nas UTIs. Para abordar esse quadro, a gente conversa agora com a professora do Departamento de Medicina Social da Universidade Federal de Pelotas e conselheira da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Ana Cláudia Faça. Doutora, a gente está num momento assim em que está com muito medo, né? A gente vê essas taxas, a gente dá as notícias aqui com muito medo e muito pesar, né? Como é que a senhora avalia esse momento, né? A senhora que é também desse grupo que está sentindo na linha de frente, né? Todos esses efeitos, desses números que são vidas, né? Que são pessoas que estão doentes. Bem-vinda aqui ao Redação TV. Boa noite, Fernanda. Realmente com extrema preocupação, como epidemiologista, que a gente observa os dados do Estado. A gente observa uma manutenção da situação do colapso. A gente sabe que as equipes estão exaustas. A gente tem grande preocupação com a questão de insumos, né? Com a disponibilidade de oxigênio para atender as pessoas, com a disponibilidade do kit para intubação. E tudo isso nos leva a ter uma única recomendação. Nesse momento, precisamos ampliar ao máximo o distanciamento físico. Nesse momento, precisamos de lockdown. É muito importante que a gente entenda que os dados, quando a gente olha os dados, que podemos observar os dados de internação por UTI e não observar um aumento. Mas, quando a gente observa uma estabilização nessa situação de colapso, a gente precisa olhar para a fila de espera. Não adianta a gente olhar para os dados de internação de UTI, porque eles não têm onde mais ampliar. Então, precisamos olhar para a fila de espera. E também, quando olhamos para o número de casos, temos que ter presentes que a notificação deste volume de casos que estamos enfrentando não é fácil. E há um represamento importante das notificações. Então, temos que olhar para os dados com certa crítica e tomarmos a precaução, mantendo as medidas de distanciamento, ampliando as medidas de distanciamento, na verdade. E a recomendação que temos é de lockdown. É importante que a senhora fale sobre esses dados que apontam o sistema de saúde no limite. A gente, muitos dias aqui, vem falando sobre taxa de ocupação que passa do 100%. Então, a senhora nos ajuda a entender também o que significa quando a gente fala que já passou desse 100%. Isso significa que tem muita gente esperando e, então, além do aumento de casos, as pessoas vão ter dificuldades para obter atendimento. Então, é uma situação muito diferente do que a gente já passou até agora, né, doutor? Exatamente. A situação do colapso, né, quando a gente extrapola o 100%, nós estamos, a princípio, falando de superlotação, né? Superlotação sempre vai ter efeito na qualidade da atenção. Ou seja, são mais pessoas em espaços onde deveriam estar um número menor. E, certamente, o serviço vai ter dificuldade de dar conta da atenção a essas pessoas. Para além disso, né, além das pessoas que estão sendo absorvidas pelo sistema, ainda temos a fila de espera. Então, são dois aspectos. Temos a superlotação e a fila de espera. Acho que é bem importante que a população entenda isso e faça a sua adesão às medidas preventivas, porque, realmente, a situação é calamitosa, é de colapso e nós precisamos reduzir a taxa de transmissão da COVID para poder, realmente, amenizar a situação no sistema de saúde. Doutora, a gente já está se encaminhando para o final da nossa conversa aqui, infelizmente, mas acho que é sempre bom aproveitar a sua presença de outros profissionais que a gente recebe aqui para enfatizar o que a população pode fazer para colaborar com esse momento, né? Que recomendações a senhora dá para a população que está nos assistindo agora e está sentindo muito medo, né, e pensa como tentar ajudar nesse controle da doença? Então, Fernanda, é muito importante que as pessoas considerem que, cada vez que elas resolvem ficar em casa e não sair, elas estão contribuindo. Às vezes, as pessoas pensam, não, mas eu, em tal situação, eu precisei sair, eu tive que sair, e aí, então, eu já vou aproveitar e fazer isso ou aquilo mais. Não, as pessoas que devem sair o mínimo possível, mesmo aqueles que, eventualmente, precisam, em qualquer outra situação que isso não seja extremamente necessário, devem ficar em casa. Esse é um momento que não é, claro, que a gente deve evitar ao máximo sair. Então, ao sair, nessas situações em que é imprescindível sair, aderir ao uso de máscaras. Temos que pensar que não é usar aquela máscara que nós estamos usando desde março do ano passado. Essa máscara já passou por muitas lavagens, temos novas variantes que têm um potencial de transmissão maior. Então, temos que ter máscaras em condições, máscaras preferencialmente com três camadas de tecido, que estejam com os seus elásticos bem adaptados, que elas sejam bem vedadas, fechem dos lados, em cima, embaixo, e que a pessoa não fique manuseando a parte da frente da máscara, porque se essa máscara efetivamente está filtrando, o vírus vai ficar, se a pessoa entrar em contato com alguém contaminado, o vírus vai ficar justamente na frente da máscara. Então, não ficar manuseando a frente da máscara, porque manuseia ali, passa a mão no olho, passa a mão no celular, a contaminação por superfície também pode ocorrer. Então, é muito importante o uso da máscara, e um uso adequado da máscara, um uso adequado da máscara, de uma máscara de boa qualidade. Além disso, as medidas de higiene, sempre usar o álcool gel, fazer a higienização das mãos, ao voltar para casa fazer a higienização, para que a gente possa enfrentar essa situação tão dramática que nós estamos vivendo, no Rio Grande do Sul em particular, e em todo o país, e é muito importante que tenhamos uma adesão forte ao distanciamento. É muito importante, neste momento, ficar em casa. A gente tem possibilidade de evitar mortos com essa ação. Então, precisamos todos aderir às medidas de prevenção. Doutora, muito obrigada por todas as informações, pela sua análise, essas recomendações que é sempre bom a gente ouvir aqui. Doutora Ana Cláudia Faça, professora de Medicina Social da Universidade Federal de Pelotas, obrigada por ter estado aqui conosco, e que a gente possa conversar numa situação melhor. Vamos seguir as regras todas para a gente poder falar numa situação melhor. Muito obrigado, Fernanda, pela oportunidade. Boa noite. E quanto ao número de infecções, o Rio Grande do Sul passou dos 800 mil casos confirmados de coronavírus nesta terça-feira. Vamos ao balanço divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde. Só de ontem para hoje foram mais de 8.500 casos notificados. Já o número de óbitos chegou a 341 nas últimas 24 horas. Com isso, o total de mortes por Covid no Estado é de quase 17.500. Cerca de 30 mil pessoas fazem acompanhamento, pois estão com o vírus ativo. Nas UTIs, a ocupação dos leitos é de 106,7%. O Ministério Público do Rio Grande do Sul instaurou uma investigação na Procuradoria de Prefeitos para avaliar se o prefeito de Bagé, Divaldo Lara, cometeu crime de responsabilidade ao alterar a ordem dos grupos na vacinação contra a Covid-19. Policiais militares e rodoviários foram imunizados antes dos grupos prioritários previstos no Plano Nacional de Imunização. Por meio da assessoria de comunicação, a Prefeitura de Bagé justificou a medida para o enfrentamento de uma grave crise sanitária com contaminação em massa no Presídio Regional de Bagé, o que se refletiu no afastamento de muitos agentes. Foram destinadas cerca de 400 doses para estes profissionais que ajudam no combate à pandemia. A Prefeitura disse ainda que não foi intimada de qualquer ação do MP, mas garante o cumprimento do Plano Nacional de Vacinação. Hoje também foram distribuídos kits de intubação para hospitais do Estado e iniciada a vacinação para mais profissionais de saúde em Porto Alegre. A distribuição dos lotes de medicamentos dos kits para hospitais gaúchos foi feita pelo Exército. Parte dos insumos foi comprada pelo Estado e parte foi enviada pelo Ministério da Saúde. Pelo menos 15 hospitais serão beneficiados. Nesta manhã, as cidades de Canoas, Cachoeirinha, Alvorada e Viamão receberam os equipamentos. Começou hoje também a vacinação de 14 categorias de profissionais da saúde liberais ou de estabelecimentos de saúde com atividade direta junto a pacientes de Covid-19 em hospitais, clínicas, ambulatórios e consultórios. Foram vacinadas pessoas com 60 anos ou mais. O esquema de vacinação seguirá de forma escalonada até o dia 1º de abril, quando serão imunizados os profissionais com 29 anos ou menos, conforme o calendário da Prefeitura de Porto Alegre. Não é só uma questão de saúde. A pandemia tem provocado diversas perdas sociais e financeiras. E, por isso, a solidariedade tem sido fundamental. O projeto Boleto Mais Um foi criado para ser uma rede de suporte para mulheres nesse momento tão difícil. e agora está com financiamento coletivo aberto. A ideia é oferecer capacitação para que as participantes possam mudar suas realidades. O nome da empresa da Juliana não poderia ser mais apropriado. Crochetando com as crias. É que agora elas estão guardadas lá com o pai, mas geralmente eu estou aqui e daí é um chorando no colo, a outra passando por cima. A marca de amigurumis, que são esses bonequinhos de crochê, surgiu em plena pandemia. Ela se deparou com uma gravidez de risco que exigia repouso no mesmo momento em que estava desempregada. No início, a atividade era o que ajudava a ocupar a cabeça. O Lucas nasceu, passou por uma cirurgia e hoje está bem. Meu filho nasceu com trissomia 21 também, a síndrome de Down. Então ali, quando a gente chegou em casa, eu olhei para a minha situação e foi, eu não vou conseguir voltar para o mercado de trabalho. Eu cheguei a fazer entrevistas dentro do hospital. Eu contava toda a minha situação, era, ah, tá bom, a gente vai entrar em contato. E morria. E eu não posso esperar, eu preciso me sentir fazendo parte, eu preciso de dinheiro também. Daí eu comecei a fazer os amigurumis, mas meio, vamos ver o que dá. Foi aí que a Juliana conheceu o Boleto Mais Um, projeto criado na pandemia para auxiliar mulheres em situação de vulnerabilidade. O grupo começou com a proposta de arrecadar doações para quem precisava de ajuda, mas agora abriu um financiamento coletivo para levar esse trabalho mais longe. Nesse momento, a gente está nesse período de transição, em que a gente procura uma forma de apoio mais efetiva, mostrando para as mulheres caminhos para construírem formas de renda. A gente está com uma campanha de crowdfunding aberta para isso, para conseguir dar capacitações mensais para um grupo de mulheres e também atuar na divulgação do seu trabalho, fazer uma formação no sentido de divulgar o trabalho das mulheres. Além dos cursos de capacitação, o valor arrecadado também será destinado à criação de cestas básicas digitais, ou seja, uma quantia em dinheiro será repassada às mulheres para investirem nos seus trabalhos e se dedicarem às aulas. A campanha vai até o dia 2 de abril no site benfeitoria.com barra boleto mais um. Com ela, o grupo quer incentivar a autonomia. Algumas mulheres vêm já de uma situação de muita pobreza anterior à pandemia, anterior a todos esses problemas. Também tem mulheres de várias realidades, mulheres que estão deixando seu casamento, deixando relações abusivas, em muitos casos fugindo até das cidades onde moram por conta de violência doméstica, e mulheres que apenas perderam os seus trabalhos, em situações um pouco mais leves, mas que também merecem a nossa atenção. A Juliana já está colhendo os frutos da participação no projeto. Desde que divulgou seu trabalho nas redes sociais do Boleto Mais Um, não parou mais. Eu terminei todas as peças à pronta entrega, eu consegui vender. Eu tive que marcar, abrir a agenda de encomendas, foi para dois meses, e daí já passaram os dois meses, eu entreguei todas as encomendas, e agora já estou fazendo encomenda de quem encomendou já. Eu não esperava isso. Vamos a um rápido intervalo, e na volta a gente fala da previsão do tempo para amanhã, e visita o Universo Lúdico da Sborna em revista, um espetáculo que volta em sua versão digital para uma segunda temporada. Já voltamos. Estamos de volta com Redação TVE, e o tempo vai seguir instável nessa quarta-feira. Vamos conferir na previsão. As pancadas de chuva devem começar à tarde em todas as áreas. No litoral norte, elas poderão iniciar já pela manhã. As temperaturas se mantêm elevadas durante o dia mais a oeste. Na região metropolitana, ventos de fracos a moderados. A umidade relativa do ar chegará a 82%. Em Porto Alegre, mínima de 20, máxima de 27 graus. Variação entre 19 e 30 em Uruguaiana. Em Vacaria, os termômetros irão dos 18 aos 26 graus. E nada melhor do que a troca de culturas para a gente recompor o ânimo. É nesse espírito de intercâmbio que a websérie Esborna em Revista está lançando sua segunda temporada. Protagonizada por Ike Gomes, Simone Haslan e Cláudio Levitin, os episódios vão apresentar entrevistas, novos quadros, clipes inéditos, além da participação de convidados espaciais. Tudo direto lá de Esborna. Quem nos traz os detalhes agora sobre essa segunda temporada é o Ike Gomes, o nosso querido Kraunus Sang. Bem-vindo aqui ao Redação, Ike. A primeira temporada já foi um sucesso, né? Chegando a Esborna em todos os canais, agora pela rede, no YouTube. O que vocês estão preparando para essa segunda temporada? É, a primeira temporada foi no começo da pandemia, né? Nós tínhamos todo um planejamento de viagens e shows e foi tudo cancelado, então nós nos mobilizamos para uma produção de audiovisual, que não é a nossa área exatamente, a nossa área é show de palco, né? A estrada, ir para as estradas, para as cidades, viajar, fazer shows constantemente. Essa é a nossa vida. E nós iniciamos um processo de produzir audiovisuais e ficou muito bacana. nós vimos que a gente tem um conteúdo muito próprio, assim, para a produção de audiovisual e tudo confinado. Todo mundo confinado. A Simone Haslam é parceira, né? De palco, há seis anos. O Cláudio Levitin também. Nós não nos encontramos nem uma vez ainda. Há um ano. Então, não nos encontramos presencialmente, mas temos convivido e criado coisas novas muito mais do que antes. Porque antes a gente só atendia pedidos de shows e coisas, nos encontravam mais para fazer os shows, ensaios, e agora a gente está criando conteúdo para essas temporadas. Produzimos quatro programas na primeira temporada e agora tem três programas produzidos, estamos produzidos, hoje eu recebi o link do primeiro programa inteiro, que vai ao ar dia três, na sexta-feira, não, no sábado, de Aleluia! Aleluia! Estranhamos a segunda temporada. E está sendo muito bacana. Nessa, como é pela lei Aldir Blanc, que foi um alento para a nossa área, todos os artistas ganharam uma sobrevida de trabalho, porque ninguém está podendo sair de casa para trabalhar. Então, nós produzimos mais três programas e com convidados espaciais, porque nessa temporada as entrevistas, tudo se passa na estação espacial esborniana, esprocna 4, se chama, a temporada 2 se chama A Expedição, quer dizer, é uma expedição que se sai para procurar talentos esborniantes, quer dizer, artistas e valores, e pessoas que não são conhecidas do público. Então, agora mesmo, a gente estava vendo, não é que não são conhecidas, alguns são conhecidos, mas a maioria tem um espaço aqui que não teriam de outra forma. Por exemplo, o Douglas Santana, lá de São Francisco de Paula, uma região no interior de São Francisco de Paula, ele é um cara que toca, lá em restaurante, um gaiteiro, e nós fizemos um bugio, compomos um bugio para que ele participasse. O bugio é um ritmo criado aqui, lá naquela região da Serra Gaúcha, e nós criamos um bugio para essa temporada. É uma história que um bugio que está no meio do mato e se encontra com os ETs e é fulminado por um raio, passa a pensar, inclusive, vai para o meio da floresta, forma um sindicato do bugio e se candidata a presidente. Depois, nós tivemos uma parte com o Samba Delas, que é um grupo de meninas maravilhoso, sambistas, de primeira linha, com uma cadência fantástica. Nós gravamos o clipe delas lá no Teatro São Pedro, e isso foi gravado nos camarotes para ver o distanciamento, cada uma num camarote, entendeu? Não é no palco, a gente dirigiu de longe, então tem todo um procedimento do protocolo sanitário do momento. E depois, nós gravamos com o pessoal lá na Vila Mapa, também, um grupo de percussão extraordinário, fizemos uma invenção incrível. o nosso grande amigo, o Isolino, grande compositor de muitos carnavais, de muitos desfiles de escola de samba, mas aquele cara que compôs o Samba Enredo da Esbórnia, quando a Esbórnia, o Tão de Estragédia, recebeu aquela homenagem da Imperatriz do Nomeira Euclidina, ele vai estar participando com o Nunes, cantando ele, o Samba Enredo, como o grande compositor de samba que ele é. Também temos uma canção do Arthur de Farias, grande parceiro de muitos anos aí, com o Fernando Tesão e o John Mugloa, aquele grande compositor do Patoful, que faz lá, compõe o Patoful com a Fernanda Takay, com o Coctus. E outras coisas aí, performances do professor com flutos procurando a Rochebushin, que o Rochebushin é o recheio da Recicla Grande Rochebushin, a grande lixeira cultural da Esbórnia, está com os níveis muito baixos. Então, a gente saiu procurando valores artísticos para poder preservá-los dentro da Recicla Grande Rochebushin. Perfeito, Iki. Acho que quem acompanhou a primeira temporada e quis relembrar, pôde sentir um pouquinho do gostinho de acompanhar tantos quadros. Vamos reforçar, então, eu vou ter que encerrar o papo contigo, mas vai dar para conferir lá no canal do YouTube a Esbórnia contra a Traca nos dias 3, 11 e 18 de abril, às 6 da tarde. Então, os programas já vão estar lá, né? E todo mundo, então, convidado, é só chegar e assistir, né? Obrigada pela sua entrevista, Iki. Obrigado pelo interesse de sempre, um abraço a todos os telespectorantes. Grande abraço da nossa equipe toda aqui para você, tá? E para toda a equipe. Sucesso. Se cuidem, usem máscara, se cuidem. Também. Começou nesta segunda-feira a Mostra Web Assorianos de Dança. Todo dia, sempre às 8 da noite e de forma virtual, a iniciativa é promovida pelo Centro de Dança da Secretaria Municipal de Cultura e integra a programação da Semana de Porto Alegre 2021. Hoje, pela página do Facebook do Centro de Dança, vai ser exibida a apresentação Tiger Balm do coletivo Grupelho de Porto Alegre. que levou o prêmio Melhor Direção no Assorianos de Dança 2019. O coletivo desenvolve experimentações performáticas na rua há cinco anos. As demais exibições dos espetáculos indicados e premiados em 2020 também são acompanhadas de vídeos de comentários sobre os trabalhos e processos criativos. Música E hoje, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre completa 71 anos de atividades ininterruptas com uma intensa programação que inclui, além das apresentações da orquestra, também um coro sinfônico e uma escola de música. A OSPA segue se reinventando a cada dia, especialmente nesses tempos de pandemia. Exemplo disso são os concertos da OSPA Live, que levaram a música de concerto até a casa de todos nas suas 34 edições realizadas em 2020. E a gente encerra com ela, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. A seguir, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Nós voltamos amanhã às seis e meia. Uma boa noite para você. Se cuide, use sempre máscara. Se puder, fique em casa e proteja a si e a sua comunidade. Até amanhã. E a sua comunidade. 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 Legenda Adriana Zanotto